E a gente fala agora sobre o Campeonato Cearense, porque ontem começou o Campeonato Cearense, o nosso estadual, e o esquerdinho foi o autor do primeiro gol do Campeonato Cearense 2020. Gol que deu uma vitória ao Guarani de Sobral sobre o Horizonte, o Guaraçol jogando fora de casa, de cabeça, esquerdinho, ó, aproveitou a bobeira da zaga, 1x0 pro Guarani. Vou lembrar que esse jogo foi no João Ronaldo, foi em Pacajus, na verdade, não foi no Domingão, no estádio do Horizonte. Exatamente. E o Guaraçol será o adversário do Ferroviário, né? O Guaraçol que já joga na quarta-feira. São sete rodadas em vinte dias, tá, gente? É um tiro curtíssimo. Calcaia e Pacajus estrearam no Campeonato Cearense, fizeram estreia sem gols. O jogo foi lá no Raimundão, foi 0x0, as duas equipes meteram a bola na trave, é a melhor chance do Calcaia. As duas equipes estreando, né? As duas equipes vindo da primeira divisão, essa foi a chance também do Pacajus, mas parece ali que estava em condição irregular. Foi um 0x0 ontem lá em Pacajus, um jogo bem equilibrado. Pacajus que comemorou muito esse pontinho, porque logo no início do jogo teve um jogador expulso, jogou grande parte do jogo com um jogador a menos. O Ferroviário vai jogar aí na terceira rodada, tá, gente? Terceira rodada, o Ferroviário enfrenta a equipe do Calcaia. E o Ferroviário, você esperava mais do Ferroviário ontem? Esperava mais, esperava mais, sim. É um time com nomes pouco conhecidos, na verdade, jogadores de confiança do Zé Theodoro. Mas curioso, o Ferroviário volta a estrear no campeonato contra o Atlético e volta a não conseguir vencer o Atlético na primeira rodada. Fez 1x0 no início do jogo, caiu o jogo que foi lá na Barra do Ceará, é bom ver a Barra de novo, né? A Barra é um estádio para 3 mil pessoas, tinha pouco mais de mil pagantes, ou seja, até a média de ocupação é outra, né? E aí, o Atlético-Cianense, que foi melhor no segundo tempo, consegue o empate com o Bruno Cara. Golaço. Golaço. Esse bate-pronto é dificílimo. Do contra-pé, não tinha a menor condição do que o Nicolas conseguir a defesa. É, Nicolas. Que curioso, torcida do Atlético ali, lá da Sevilla, né? É, golaço do Bruno Cara, 1x1, resultado frustrante para a equipe do Ferroviário. Eu até fiz um comentário hoje na tribuna Band News FM, que eu acho o seguinte, Caio, todos os times estão na mesma prateleira. Ah, teve outro jogo, tá? O jogo teve mais gols. Foi a vitória do Barbalha sobre o Floresta, 5x0. Barbalha começou muito bem. Como eu estava falando... Barbalha que defende, entre aspas, o título simbólico dessa primeira fase, que levou a ele, Barbalha, a disputar uma Copa do Brasil. É muito importante, muito importante essa primeira fase. Além de considerar que rebaixa, né? Os dois últimos já caem imediatamente para a segunda divisão. Eu acho o seguinte, Ceará e Fortaleza estão muito além dessa galera que está disputando a primeira fase. Por isso, acho muito pouco provável, o futebol é meio louco, mas acho muito pouco provável que a gente não tenha, de novo, a dobradinha Ceará e Fortaleza na final do campeonato. A gente acabou de falar, né? O orçamento na casa de 100 milhões. Tem time que vai ter um orçamento de 50 mil para o campeonato inteiro. O que esses pequenos precisam fazer, e aí eu tiro o Ferroviário da reta, porque o Ferroviário tem, de fato, um calendário, então o Ferroviário pode pensar mais a longo prazo. O Barbalha, por exemplo, não pode. O Barbalha tem que pensar nos três meses de campeonato cearense e acabou. Ele não sabe que fase ele vai cair na Copa do Brasil, ele não disputa a CLD, ele não tem muito para onde ir. O Ferroviário é um caso a parte, tem que fazer um elenco mais conciso, acho que para montando um time já pensando em Série C. Mas os demais é tentar angariar jogadores, montar um sistema de jogo bem interessante, e saber aproveitar que muitas vezes Ceará e Fortaleza vão enfrentar eles com times alternativos para rodar elenco, para não jogar todo mundo e tentar ali beliscar pontos. E depois no mata-mata, futebol tem dessas, um gol, uma bola perdida, mas a cada ano eu acho que essa distância Ceará e Fortaleza aumenta, e quanto mais tempo eles tiveram na primeira divisão nacional, ela vai aumentar. É difícil também fazer uma avaliação só da primeira fase. A gente sabe que o Floresta tem um trabalho muito bom, e tomou uma sacola. Tomou uma sacola. É difícil falar depois de uma primeira rodada. Tem a Série D, né? Depois de uma primeira rodada, mas me assustou muito o Ferroviário ontem. E os resultados nos amistosos não foram bons, então fica um sinal de alerta.